Item 25, processo 485003977-20308, recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil, S.A. Eletronorte, em face do despacho nº 2517-2010, emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira, SFF, e que fixou os montantes finais do repasse de energia livre nos termos da resolução normativa nº 387-2009. Redator e diretor André Pepitoni da Nóbrega. Esse aqui é um dos rescaldos ainda da época do racionamento. Por meio da resolução normativa nº 387-2009, foi estabelecida a metodologia de cálculo dos saldos da energia livre e da perda de receita após o encerramento da cobrança de recomposição tarifária extraordinária, RTE, nas tarifas de fornecimento. A SFF, nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º da resolução 387, mediante o ofício 67 de 2 de fevereiro de 2010, solicitou às concessionárias de distribuição e empresas aéreas equiparadas, no caso aqui é a Eletronorte, signatária do Acordo Geral do Setor Elétrico, a apresentação das informações necessárias à aplicação da metodologia aprovada. Após os trabalhos de fiscalização e validação, foi publicado o despacho 2.517, de 26 de agosto de 2010, fixando os montantes finais do repasse de energia livre. Ocorre que a Eletronorte, em 14 de setembro de 2010, protocolou recurso administrativo contra a decisão constante do despacho, sendo que ao recurso foi conferido efeito suspensivo por meio do despacho 2.793, de 2010. Em sede de juízo de reconsideração, a SFF entendeu por bem conhecer do recurso interposto pela Eletronorte e, no mérito, manter a decisão constante do despacho 2.517, de 2010. Os autos foram a mim distribuídos em 11 de abril de 2011 e, considerando a possibilidade de gravame da situação das geradoras interessadas no recebimento do repasse da energia livre em caso de eventual provimento ao recurso e em atenção ao disposto no artigo 3º, inciso 2 e 3 da Lei nº 9784, de 1999, minha assessoria solicitou à Secretaria-Geral da ANEL a notificação das geradoras interessadas, elencadas no anexo 7 do despacho 2.517, para que, tomando conhecimento dos argumentos e pedidos, se manifestasse no prazo de 10 dias. No parágrafo seguinte, eu cito as geradoras que se pronunciaram nos autos, são diversas e está listada no parágrafo 8. Haja vista o argumento apresentado pela Eletronorte em seu recurso administrativo, instou-se à manifestação da Procuradoria-Geral da ANEL, o que foi feito por meio do parecer 799, de 16 de dezembro de 2011. É o relatório. Procuradoria. A manifestação da Procuradoria consta do parecer 799, de 2011, e convém destacar que os contratos de fornecimento dos consumidores citados foram firmados sob a ajuda da portaria do MME 1654-79, que garantia tarifas reduzidas a esses concessionários, sendo que a Alco e a Abras passam a pagar RTE com base no referido desconto. E se a Eletronorte, no caso, foi usada pelo poder concedente como um instrumento de fomento ou para desenvolvimento de uma política pública, o fato é que o Acordo Geral do Setor Elétrico foi assinado pela própria concessionária à luz desses descontos, sendo aplicada a ela toda a normatização da RTE, que não lhe garante nem lhe assegura o repasse efetivo de todos esses valores pleiteados, de forma que a distribuidora pode conceder desconto em suas tarifas, não sendo possível, contudo, pleitear reequilíbrio econômico-financeiro, de forma que, por analogia, aplica-se ainda à Eletronorte esse mesmo entendimento, no caso do fornecimento de energia aos consumidores Alco e ao Bras. De forma que, reitero o teor do parecer 799 e opino pelo conhecimento e não provimento do recurso. Com o evento do racionamento, inúmeras controvérsias surgiram entre os agentes, em especial quanto à forma de aplicação de determinadas cláusulas contratuais entre as concessionárias geradoras e distribuidoras e o poder concedente sobre o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e a recomposição de receitas relativas ao período de vigência do programa emergencial de redução do consumo de energia elétrica. Após seis meses de discussão com as concessionárias, foi firmado o Acordo Geral do Setor Elétrico e editada a medida provisória nº 14, de 2001, posteriormente convertida na Lei nº 10.438, de 2002. O princípio que norteou esse acordo foi a repartição equânime dos prejuízos provocados, possibilitando o funcionamento do setor elétrico e a continuidade de investimentos nesse setor, dos quais depende o desenvolvimento do país. A recomposição tarifária extraordinária, que resultou em aumento de energia de 2,9% para os consumidores residenciais, aí excluídos os baixa-rendas, e de 7,9% para os consumidores industriais, foi o mecanismo de reequilíbrio da receita dos agentes de distribuição, que tinham perda de receita e parcela A, e de geração, energia livre, abaladas pela crise energética. Note-se que a arrecadação dos valores destinados a cobrir o desequilíbrio dos geradores de energia livre foi feita pelas empresas de distribuição. Conforme a legislação setorial vigente, as distribuidoras foram responsáveis pelo repasse às geradoras dos valores arrecadados a título de energia livre, sendo que, conforme já observado pela Procuradoria em seu parecer 1315, de 2009, os riscos relativos à efetiva arrecadação dos valores faturados correm por conta do distribuidor e não interferem na verificação da plena realização das receitas acima referidas. Destaca-se que este aspecto foi expressamente analisado por essa diretoria colegiada no bojo do processo em tela, no qual foi analisado e aprovado a resolução normativa 387, de 2009. Dessa maneira, é clara a responsabilidade do concessionário de distribuição quanto ao risco de arrecadação dos valores de energia livre. E, conforme observa a Procuradoria, as concessionárias de geração que têm contratos de fornecimento consumidores finais, como é o caso da Eletronorte, possuem a mesma responsabilidade das concessionárias de distribuição. Ou seja, para atender os consumidores à BRAS, ao BRAS e à LUNORTE, a Eletronorte aqui tem o mesmo papel de uma concessionária de distribuição. Ocorre que, no recurso administrativo, a Eletronorte se insurgiu contra o valor calculado pela SFF e sustentou em síntese que o cálculo dos montantes finais de repasse de energia livre feito pela ANEL não estaria correto, porque considerou que os consumidores ao BRAS e ao COA, no caso, eu citei outro nome, seria ao BRAS e ao COA, teriam pago a RTE em sua totalidade, quando, de fato, cláusulas existentes no contrato de fornecimento impõem um limite máximo de valores a serem pagos em alguns meses, não permitindo a arrecadação da RTE. De fato, os contratos de fornecimento firmados pela Eletronorte com a UCOA e com a ALBRAS possuem cláusulas que determinam que as tarifas cobradas desses consumidores teriam descontos de até 15% em comparação com as tarifas nominais do Grupo Tarifário A1. Da mesma forma, os contratos asseguram durante 20 anos cobrança não superior a 20% do preço do alumínio no mercado internacional. Verifica-se, portanto, que a Eletronorte, por expressa disposição contratual, aplicava desconto às tarifas dos consumidores ao COA e ao BRAS e que, como a RTE possui natureza tarifária, tais descontos incidiam também sobre o percentual de RTE constante das tarifas. Dessa forma, a Eletronorte faturava, mas não arrecadava a totalidade dos valores necessários à realização dos pagamentos devidos às geradoras signatárias do Acordo Geral do Seto Eletro. Tais fatos, entretanto, não são aptos e ou suficientes para a exclusão da responsabilidade da Eletronorte quanto à realização do repasse do montante final de energia livre na forma e valores fixados pelo despacho 2517-2010 da SFF. É que, como bem observado pela Procuradoria-Geral Danel, o desconto ou o limite de arrecadação imposto ao Eletronorte, uma empresa pública federal, em decorrência de política pública considerada oportuna e adequada para o seu controlador, eram conhecidos quando da celebração do acordo e não são aptos a ensejar pedido de requilíbrio econômico-financeiro e nem mesmo a exclusão da responsabilidade ora pleiteada. Pela relevância do argumento para o deslinde do feito, eu transcrevo alguns excessos do parecer 799 da Procuradoria. No caso em tela, contudo, conforme explicitado no subtópico 3.2, a Eletronorte, empresa pública de geração detentora de contratos de fornecimento com consumidores finais, firmou contratos de fornecimento com a Albras e a Alcoa por força da portaria do MME 1654, que autorizou a celebração de contratos de fornecimento de energia elétrica para reduções de alumínio com tarifas reduzidas em 15% em relação ao Grupo A1. Não se pode aqui falar em uma opção da mesma forma que se fala nos casos usuais de concessão de desconto por empresas de distribuição. No caso, observa-se a utilização de uma empresa estatal como instrumento de uma política gestada pelo Governo Federal, possivelmente visando a instalação de empresas de alumínio na região norte. A utilização de uma ou outra empresa pública como instrumento para a realização de política estatal é uma opção do Governo. Deve-se ter em vista, contudo, que a regulação do setor elétrico não pode ser feita tendo como norte políticas como essas características. A regulação se faz para o setor elétrico como um todo e não estabelece distinção entre entes privados ou públicos, e muito menos individualmente para uma determinada empresa pública. As regras do Acordo Geral do Setor e a normatização de que trata a RTE e da obrigatoriedade de arrecadação desses valores, assim como o posterior repasse para geradoras, tem caráter geral. As particularidades dos contratos de fornecimento firmados pela Eletronorte com os consumidores Alcoa e Albras não devem ser levados em consideração, pois são resultados não de uma política setorial, mas de uma política pública de desenvolvimento regional. Ainda é importante ter em vista que, quando o Governo Federal autorizou a concessão de semelhantes privilégios às empresas de alumínio, seu alvo era o desenvolvimento de uma determinada região do país. O desenvolvimento regional, por seu turno, é uma medida que atende ao interesse público primário, que é aquele detido por toda a coletividade. No caso, o Estado brasileiro decidiu fomentar a instalação de empresas de alumínio por meio da concessão de descontos na tarifa de energia elétrica, atendendo ao interesse público primário. Ora, se o interesse público primário é atingido por meio da concessão de descontos, a Eletronorte, empresa pública federal, foi escolhida para suportar o ônus da política de fomento, o que coloca como instrumento de realização do interesse público primário definido pelo Governo Federal. Ocorre que, quando o Eletronorte requer o ressarcimento de valores que não foram arrecadados por força de semelhante política, a concessionária não está buscando o interesse público primário, mas o interesse público secundário, que é aquele que o Estado persegue como qualquer outra pessoa. O Estado brasileiro elegeu o Eletronorte como instrumento para a realização de um interesse público primário. A tarifa reduzida, a que alude a portaria do Ministério de Minas e Energia, 1654-79, deveria ser suportada pela concessionária e não por terceiros. A empresa pública busca, por meio do requerimento sob análise, transferir o ônus da política estatal para terceiros, o que não deve ser aceito. Além disso, cumpre pontuar que as empresas de energia elétrica podiam aderir ou não ao Acordo Geral do Setor Elétrico. Tanto é assim que algumas distribuidoras optaram por não assinar o acordo. É de se presumir que a Eletronorte, ao escolher aderir ao Acordo, tenha levado em consideração a situação peculiar dos contratos de fornecimento por ela pactuado com os consumidores Alcoa e Albras. Note-se que não há qualquer fato novo em torno da questão, pois os contratos foram firmados desde 1980. Por fim, é preciso recordar que os signatários do Acordo assinaram um termo de renúncia, o que veda a discussão dos seus termos, seja no âmbito administrativo, seja no judicial. Diante disso, considera-se que as particularidades que cercam os contratos de fornecimento firmados pela Eletronorte com os consumidores Alcoa e Albras não devem impactar nos montantes finais de repasse de energia livre da Eletronorte para as geradoras signatárias do Acordo. Considero irrepreensíveis os argumentos apresentados pela Procuradoria-Geral da ANEL. A Eletronorte, mesmo ciente das limitações que lhe eram impostas por seus contratos, decidiu ser signatária do Acordo e assim renunciou o direito de discutir valores futuros decorrentes de eventual dificuldade de arrecadação para fazer frente às obrigações que assumiu. Com efeito, as partes signatárias do Acordo subscrevem em seu bojo declaração de renúncia dos termos da qual não podem questionar os seus termos e as regras deles constantes, inclusive a obrigatoriedade de realização do repasse final de energia livre aos geradores. E aqui usa-se essa argumentação somente a título de fundamentação, porque, primeiro, estamos dizendo que ela não teria as condições ou a legitimidade para questionar os termos de acordo diante do termo de renúncia firmado, mas eu acho que o que deve prevalecer é o enfrentamento do mérito, onde está claro também que não assiste razão à empresa. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0039.77.2003, disto do 08, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil, a Eletronorte, e no mérito, negar-lhe o provimento, mantendo na íntegra os termos do despacho de 2.517, e zarado pela SFF. É o voto. Ok. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, e decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletronorte, no mérito negar o provimento, mantendo na íntegra os partos de 2.517, de 2010, da superintendência de Fiscalização Econômica Financeira.